Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lissa de Alexandria, do G1 Pará, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que nesse mundo de hoje a gente consegue viver sem carros e motos? Olha, a cidade de Afuá, no arquipélago do Marajó, mostra que sim, é possível. Na verdade, por lá eles utilizam a bicicleta como o principal veículo de locomoção e variações na magrela, como o bicitaxi. O que é esse bicitaxi? Eu te convido a conferir na matéria que a gente produziu, através de fotos e vídeos, além da contação de histórias de muita gente por lá. É só acessar o G1.